Hoje é um vídeo especial do Manto Juventino, estamos completando 100 vídeos e por isso nós vamos trazer para vocês uma peça muito rara e muito especial. Olá amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal. Estamos chegando hoje a marca de 100 vídeos, por isso esse vídeo é muito especial. E uma coisa tão especial quanto essa marca que nós atingimos é esse agasalho da Adidas que está aqui do nosso lado. Sim, esse agasalho é original, oficial, não é réplica não, não é uma reprodução dos anos recentes não. É um agasalho original da época dos anos 80, feito pela Adidas por Juventus, na época que a Adidas fornecia o fardamento para o clube. Esse agasalho aqui tem todos os elementos da Adidas da época, as três listras, o símbolo do Juventus aqui, no estilo da época, com o símbolo da Adidas também bem grande. Já um elemento que indica que o agasalho é já do fim dos anos 80, quando o logotipo foi crescendo e cresceu cada vez mais até chegar nesse tamanho. Mas uma coisa interessante é que esse agasalho traz um tom de grenar bem diferente daquele que as camisas da Adidas utilizavam. E a gente consegue perceber isso bem a partir das três listras aqui, porque elas são uma espécie de ribana que tem um tom um pouco diferente desse aqui já do tecido. Se a gente pegar a camisa, vamos pegar a camisa para facilitar, olha só a diferença de cor. A gente vê que a camisa grenar do Juventus da Adidas, ela era mais puxada por um vermelho, mais puro, do que o grenar do agasalho. Olha só. Claro que houve também variações ao longo de todo esse período. Então é possível que possam ter existido agasalhos também já em outros tons de grenar mais próximos, mais parecidos com o da camisa Adidas também. Aqui nas costas a gente tem aquele símbolo bem grande da Adidas, aquela folhinha, o trifóio, que todo mundo, os fanáticos por coisas retrô aí, os cringe, que está na moda falar cringe, né? Adoro esse símbolo da Adidas assim, o nome do clube aqui em cima em arco, que realmente deixa aquele ar pesado, né? Um agasalho bonito, um agasalho que tem, assim, impressiona. Se você quiser impressionar alguém que é meio vintage assim também, que é meio velho, vai com esse agasalho aqui, que é certeza que vai ser sucesso, né? Bom, então, aí está o agasalho do Juventus, da Adidas, que foi muito utilizado, não só nessa versão aqui, com esse símbolo grandão, mas em outras também do mesmo período, né? Com símbolos em tamanhos diferentes, porque a Adidas, ela variou bastante, né? Ao longo desse período todo. E vocês assistiram a nossa série Adidas Não é Tudo Igual, que nós fizemos. Nessa série Adidas Não é Tudo Igual, nós mostramos diferenças aí, muitas diferenças, nas numerações, principalmente nas camisas da Adidas. Tem também coisas que mudaram nas etiquetas, nós vamos falar disso em breve. E no distintivo, aliás, no logotipo da Adidas também tem muitas mudanças, nós falamos algumas lá naqueles vídeos. E aqui tem uma bem evidente, porque a gente tem aqui o símbolo da Adidas bem grandão, eu falei que ele foi aumentando de tamanho, e esse grandão, assim, já é um símbolo mais para o final da década de 80. Eu tenho aqui na minha mão um agasalho que não é do Juventus, é do América Futebol Clube do Rio de Janeiro, um clube tradicional, tradicionalíssimo, e ele traz um uniforme bem parecido com o do Juventus, né? Esses recortes aqui do lado são idênticos, né? Mas ele traz um símbolo da Adidas bem diferente, né? E o próprio distintivo. Esse aqui é um distintivo bordado, né? Ao contrário do Juventus, que é simplesmente aqui o silk. Olha só a gola também, né? Não é só o símbolo que é bordado, não é só o símbolo da Adidas que também aumentou de tamanho. Olha só o tamanho da gola, né, pessoal? Essa aqui é uma gola anos 70, aquela gola bem larga, com colarinho bem grande, e ali é uma gola anos 80, né? Conforme o símbolo da Adidas foi crescendo, a gola foi diminuindo de tamanho, né? Mas é isso aí. E a etiqueta também é outro detalhe, né? Nós falamos que no Adidas não é tudo igual, abordaremos esse tema, né, na nossa série. Mas aqui no vídeo vamos aproveitar, já que estamos com a mão na massa. Essa aqui é uma etiqueta bem padrão, tradicional, que a Adidas utilizava já na metade pra frente dos anos 80, né? Que eu chamo de azul, embora não seja azul. É uma forma de falar que tem essas três listrinhas azuis aqui. Porque azul mesmo é essa outra aqui, né? Que é a etiqueta do agasalho. Olha só, aqui é uma etiqueta que traz, do América, do Rio de Janeiro, o agasalho dos anos 70, né? E deve ser de 79, provavelmente. Ele traz o símbolo da Adidas dentro do quadrado azul. E as informações aqui de tamanho e de composição. Esse agasalho é feito de poliamida e algodão. Enquanto o agasalho do Juventus, já de quase 10 anos depois, né? É isso mesmo, porque o agasalho já do final dos anos 80, ele é feito de poliéster com algodão. Tamanho 11, os dois, né? Bom, é isso aí. Termino com os agasalhos na minha mão. O agasalho do Juventus de 88, vamos dizer por aí, pelas condições dele e pelas características. O agasalho do final dos anos 80. Acabamos fazendo um comparativo com esse aqui do América do Rio, no final dos anos 70. E aqui no vídeo, então, de hoje, nós encerramos por aqui, com esses agasalhos. E você, que gostou desse vídeo, pode nos acompanhar nos próximos também. Curta, compartilhe e se inscreva nas nossas redes sociais, porque sempre tem camisas do Juventus, agasalhos e flamos e tudo mais, do Juventus, sempre do Juventus da Moca, para todo mundo ver. Até mais!